Estamos na quarta amostra BID Brasil, que é o maior evento da indústria de defesa brasileira. A gente vai conversar com o Capitão Carneiro, da Aeronáutica, que vai falar pra gente dessa aeronave, a Gripen NG, que é uma aeronave de caça construída em parceria entre o Brasil e a Suécia. É isso, né, Capitão? Isso aí, Ana. Essa aeronave, o Gripen NG, é uma aeronave de última geração, é chamada de caça de quinta geração, e o Brasil assinou um contrato com a Suécia para aquisição de 36 unidades. Dessas 36, 18 serão fabricadas aqui no nosso país. E, além da Força Aérea ganhar uma plataforma de última geração, com uma capacidade operacional muito grande, o Brasil, o governo brasileiro e a população, vai ganhar muitos empregos no parque industrial de defesa, além da transferência de tecnologia. Hoje, temos mais de 30 engenheiros da Embraer brasileiros na Suécia, acompanhando a produção das primeiras unidades previstas para chegar em 2018. Bom, a amostra funciona hoje, o último dia, de 14 às 18 horas, para acesso ao público. Daqui a pouco, então, ela vai abrir e vocês podem vir conferir a aeronave de perto.